Familiares, pessoas envolvidas com o projeto de ginástica rítmica e autoridades locais se aglomeraram no centro de treinamento na noite deste domingo para receber as equipes de ginástica que conquistaram duas medalhas de ouro e uma de bronze no brasileiro disputada em Curitiba no final de semana. É uma conquista grandiosa, é bem difícil o que elas conquistaram. Ser campeã brasileira a nível, tinha mais de quase 600 atletas, então foi um campeonato muito grandioso e elas virem com medalhas, é bem gratificante. Isso é um trabalho que a Anitta e os nossos professores estão fazendo seriamente, que pode ter certeza, que é isso que nós queremos, plantar semente, irrigar, cuidar bem para colher os bons frutos. Quando o ônibus chegou, a emoção ganhou espaço. As atletas receberam flores e muitos abraços. Para a coordenação do trabalho, que começou há dois anos e meio, muitos motivos para celebrar as conquistas. Isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação, de toda a equipe técnica, eu não vou nomear aqui porque eu posso esquecer de alguém, então toda a equipe técnica, os pais, as ginastas, as pessoas que nos apoiam, as empresas que nos apoiam. O projeto de ginástica rítmica tem o apoio direto do poder público, através da prefeitura, de empresas e do Instituto Teófilo Petrikowski. Anitta Cleman, técnica de renome internacional, comemora os resultados em pouco tempo. Essa medalha é uma conquista não minha, e sim das ginastas e dos pais, dos familiares, porque eles aceitaram a proposta de fazer o trabalho e estão colhendo os frutos. Depois, todas percorreram as ruas da cidade no trenzinho do Papai Noel. A festa foi concluída com a tradicional foto de fronte à Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. A festa foi concluída com a instituiçãoção do Papai Noel alguns deles, Obrigado.